Oi, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar do roxo na decoração, utilizando a cor de modo que receba seu destaque merecido como centro de interesse no ambiente. Então, se você já se interessou pelo assunto, deixa o teu like aqui embaixo para mim, se inscreva se for novo, ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos novos que aparecerem por aqui E claro, já comenta aqui embaixo outros vídeos que você gostaria de ver aqui no canal ou outras cores que você gostaria de ver um vídeo específico sobre ela, tá certo? Também vem me seguir lá no Instagram, mariane mbnunes, eu tô por lá sempre mostrando novidades, conversando com vocês, respondendo perguntas, enfim, é super interessante Se você gosta desse mundo de decoração, você também vai gostar de me seguir por lá, ok? Agora, vamos começar o vídeo E o primeiro exemplo de como inserir o roxo na decoração, sendo um centro de interesse, é do modo mais simples possível Você escolher uma parede de destaque no seu ambiente e pintá-la com um roxo Pode ser em um tom mais frio, tom mais quente, dependendo da iluminação natural que você tem aí no seu ambiente que você queira evidenciar Você pode escolher uma cor sólida para pintar a parede, você pode também optar por papel de parede com detalhes em roxo Então vai depender da intensidade que você quer essa cor na sua decoração É um modo simples de você inserir a cor, mas totalmente eficaz Me conta aqui embaixo se você gosta ou já optou por essa maneira de inserir uma cor central aí na sua decoração Agora, como segundo exemplo, eu escolhi a opção de móveis Você escolher selecionar um móvel específico para utilizar ele na cor roxa Sim, fica super legal, funciona super bem para os mais diversos ambientes Você pode utilizar em um buffet, na sala de jantar Ou então nas poltronas da sala, quem sabe no sofá As possibilidades são bem grandes Você só precisa escolher um móvel que vai receber todo o destaque E que você vai optar pela cor roxa, né? Então é uma maneira simples também de você caracterizar a sua decoração De você dar a personalidade para ela nessa cor tão interessante E a terceira opção que funciona super bem é você selecionar objetos decorativos estratégicos Para você inserir a cor, dar a personalidade para a sua decoração Você pode selecionar as almofadas Ou quem sabe um abajur, talvez o tapete Enfim, são várias as opções que você pode selecionar E só salpicar aí um toque de cor na sua decoração Fica um resultado mais suave dependendo da proporção A quantidade de peças que você inserir com a cor Mas também você consegue dosar mais E fica mais fácil para você ir adaptando Então é uma opção bem interessante Nesse vídeo eu falei sobre três opções simples Para você inserir o roxo aí na sua decoração E que funcionam super bem Então eu espero que tenha te inspirado e te ajudado Agora se você tem dúvidas de combinações para utilizar com o roxo Eu vou te dar agora algumas dicas básicas também Para te compor aí o roxo com outras cores na decoração E a primeira opção, óbvio, é o roxo como cor de destaque, né? Você complementar uma decoração em tons neutros É uma opção que funciona super bem E outra cor bem tradicional que é utilizada de maneira contrastante com o roxo Que costuma agradar muitas pessoas É o roxo com o amarelo É uma combinação bem interessante e que funciona super bem E por fim, o roxo com o azul, o verde Algumas tonalidades dessas cores também funcionam extremamente bem E ficam bem bonitos Eu espero muito que você tenha gostado dessas inspirações Das dicas desse vídeo Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like De compartilhar esse vídeo lá no WhatsApp Com aquele contato que ama roxo E que vai amar essas dicas e inspirações E também comenta aqui embaixo Qual é o seu tipo de decoração favorita Aonde você inseriria o roxo na sua decoração E se você gostaria de um vídeo sobre outra cor Me conta que eu quero saber, tá bom? E vem me acompanhar lá no Instagram Mariane MP Nunes Um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau!